Terminei todo o meu macramê e eu venho lá embaixo e falo assim, bom, agora eu quero cortar em linha reta. Então eu vou medir, vou pegar uma fita, porque aí quando eu quero cortar em linha reta ou em linha diagonal, você pega uma fita adesiva, você marca lá a altura de onde você quer terminar o seu painel, coloca a fita adesiva, isso você pode usar em cima de uma mesa ou colado numa parede, isso vai te ajudar. E aí você vai com a tesoura, tchum, 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 cortar em linha reta. Fica muito mais fácil pra cortar. Esse aqui tá cortado em linha reta, ó, tá vendo? Medi, marquei com a fita adesiva e cortei em linha reta. Às vezes você não quer um painel compridão, às vezes você quer um painel mais curto. Então você vai medir e vai cortar, vai botar ele ali em linha reta.